Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. A transição do Cirilo para o Cléber, como do Cléber para o Cirilo, foi uma transição pacífica, a meu modo de ver. Ninguém viu nenhum grande problema surgir por conta dessa transição, tanto por parte do Cirilo, transferido para o Cléber, como do Cléber, transferido a Prefeitura para o Cirilo. Agora, eu acho que nós devemos focar nos principais problemas de Charmin. E para mim, o principal problema de Charmin é o problema hídrico. Para você ter uma ideia, a nossa barragem e o Fulgareiro estão praticamente secos. O açude Pé das Brancas está seco. Então, se nós não tivermos uma recarga nesse mês de maio, que nós estamos no terceiro dia do mês de maio, nós chegaremos em dezembro numa situação crítica. Porque essa adutura que foi construída do Pé das Brancas para cá, com certeza não irá trazer mais água, por conta do baixo nível do Pé da Branca, que além de Xerabobina, tem que abastecer o município, a cidade de Xadá, já que o cedo está praticamente seco.